Hoje é o dia mundial da água, esse recurso, né gente, tão importante e necessário para a nossa vida. Só que também é fonte de riqueza para toda a nossa região. Cristalina, quentinha e com propriedades medicinais, é por causa da água que sai das profundezas do aquífero Guarani que os dois parques aquáticos da Estância Turística de Olímpia se tornaram os mais visitados do país. A água é, em primeira análise, a grande responsável por tudo o que acontece em Olímpia. Porque é a partir da água quente de um poço fechado da Petrobras, que a prefeitura obteve a licença para abrir e que foi formado o Termas dos Aranjais, que é esse grande parque que nós temos aqui há 40 e poucos anos. Neste parque, são mais de 1 milhão e 200 mil turistas por ano e os investimentos não param. Já passou bem dos 500 milhões de investimentos somente nos últimos 20 anos, tá? E há uma perspectiva de outro tanto desse, porém num prazo bem menor. Esta família veio do estado de Minas Gerais para conhecer a Estância Turística. Chegamos ontem, mas até então a impressão está sendo ótima. Por que vieram para cá, escolheram Olímpia? Na verdade, foi uma indicação do meu cunhado. Nós não conhecíamos. Era um desejo dos nossos filhos também, né? Nós já estivemos em outro, lá em Goiás, aí eles queriam conhecer aqui também. Os colegas de escola, eles já vieram para cá. A água, que garante diversão, também movimenta a economia. A procura pelos parques aquáticos de Olímpia impulsionou o crescimento da rede hoteleira da cidade, que se tornou a segunda maior do estado e recebe quase 5 milhões de turistas por ano. Temos uma grande responsabilidade, né? Nós utilizamos a água, o bem maior, né? Que é o que impulsiona a nossa economia, mas temos a responsabilidade social, ambiental. Os parques também, os empreendimentos têm essa visão, a importância da preservação e faz tudo com a maior sustentabilidade possível, né? Para preservar o meio ambiente e essa nossa riqueza maior. Os parques aquáticos mexem com a economia da cidade como um todo, mas também da região. Só que em Olímpia, mais de 2 milhões de turistas visitam os parques, o que equivale a pelo menos 36 vezes a população da cidade. Mas também na região, Arassatuba e Andradina têm colhido os frutos vindos da água. Em Arassatuba, são mais de 60 mil turistas por ano, que vêm em busca das águas quentes e consideradas medicinais por causa do pH elevado e da grande concentração de sais minerais. Por isso, os banhos são recomendados no combate ao reumatismo e de dores nas articulações. Outra cidade que tem investido no turismo é Andradina. O parque, recém-inaugurado, recebeu mais de 700 mil turistas somente no ano passado. Mas não são apenas os banhos nas águas termais que geram riqueza para a região. A água que vem das profundezas também serve para beber. Pelo menos três indústrias de água mineral estão instaladas em Arassatuba, gerando empregos diretos e indiretos. São empreendimentos que só são possíveis por causa do aquífero Guarani, o segundo maior do mundo, com uma extensão que abrange grande parte do Brasil, além de Uruguai, Argentina e Paraguai. Um tesouro da natureza que precisa ser preservado. A região do noroeste paulista utiliza a água predominantemente para uso agrícola. Por exemplo, na região de Presidente Prudente, mais de 40% da demanda é para uso rural. E na região de Rio Preto, essa demanda é mais de 56% para o agronegócio. Então, a gente percebe que o uso preponderante da região, enquanto atividade econômica, é o agro. A gente tem que sempre fomentar, propiciar o uso racional da água para que a gente tenha sempre o recurso disponível para todos os usuários. E aí